O que é o mercado de capitais? O que é o mercado de capitais? O que é o mercado de capitais? Isso ajuda a gente pra caramba. E pra você que está ouvindo isso aqui pelo Spotify ou pelas aplicativas de streaming, saiba que a gente também entra ao vivo com imagens aqui no canal da Genial no YouTube. Então acesse lá também, você consegue acompanhar os gráficos, consegue ver a nossa cara. É super interessante, pessoal, que normalmente é super bonito. A ideia é o seguinte, pessoal, a gente sabe que a Bolsa Brasileira, a gente está tendo muita oportunidade, empresas que acabaram, às vezes, até caindo, ou empresas que até estão começando, às vezes, até abrindo IPO agora. São muitas oportunidades e aí, às vezes, o pessoal fica confuso, né? Pô, o que será que eu compro? Pra onde será que eu direciono a minha atenção? E hoje a gente quer falar aqui sobre uma empresa super interessante na companhia aqui do Igor e do Romulo, que são os analistas responsáveis aí por Simpar. A gente vai conversar um pouco e mostrar pra vocês toda a análise dessa empresa e, obviamente, trazer todos os pontos positivos, vale ou não a pena comprar. Então, Romulo e Igor, obrigado por estarem aqui. É sempre uma alegria ver vocês aqui. Enfim, tamo junto aí. Valeu. Valeu, Brunão. Valeu, Brunão. Acho que é legal a gente começar falando da Simpar, só explicando essa questão que você falou. Momento de volatilidade, muitos resgates aconteceram na Bolsa, a gente teve muita gente migrando pra renda fixa. Então, no mês de dezembro, no finalzinho de novembro, a gente teve muito resgate nos fundos listados. Na CVM, isso acaba gerando um movimento de sell-off, de venda generalizada em vários papéis. E esses papéis que são papéis que ou fizeram IPO recentemente ou que tem uma liquidez menor, eles acabam sofrendo bastante e, às vezes, sofrem de maneira exagerada porque os fundos estão tomando resgate e estão precisando liquidar a posição. Então, o que a gente vê nesse momento são algumas oportunidades que, às vezes, elas acabam até parecendo brilhantes demais. Elas acabam parecendo óbvias demais. E é o que a gente quer falar hoje sobre Simpar, tá? Só dando um contexto geral antes da gente entrar na análise da empresa mesmo, a gente acredita que tem um desconto muito razoável aí em relação à ação da Simpar. Pra quem não sabe, Simpar é uma holding, assim como Itaúsa também é uma holding de investimentos. A Simpar também é uma holding de investimentos que também tem um pouco de atuação operacional ali, principalmente na compra de ativos. Enfim, a gente vai entrar mais em detalhe mais pra frente, mas só pra vocês terem uma visão mais geral, assim, do que é a Simpar, né? E, basicamente, o que a gente acredita é que, como as holdings, elas normalmente, como acontece normalmente com as holdings, elas operam com um desconto em relação às empresas que elas investem. No caso da Itaúsa, grande parte da participação é Itaú, e a gente sabe que tem um desconto quando você vai comprar Itaúsa em relação ao preço de Itaú, né? Isso tem uma série de ineficiências, que a gente fala, né? Na passagem dos lucros ou repasse de dividendos da empresa mãe, que seria o Itaú, pra holding, tá? E a gente tem isso natural em várias empresas no mercado do mesmo segmento, tá? Então, a gente vai analisar um pouquinho disso. E a diferença, até que o Igor falou, é que é diferente da Simpar, né? A Simpar é uma empresa atuante, né? Então, ela faz investimentos em M&A ali, que ela analisa todas as propostas, né? Os deals que podem fechar, originar ali por todo o grupo, diferente da Itaúsa, né? A Itaúsa, ela praticamente é uma holdings que pega os dividendos da empresa, que é basicamente do Itaú, né? E repassa com os acionistas. Então, a Simpar, além de ser holding e ter participação nas empresas listadas, ela também tem outras empresas não listadas dentro dela, né? E que ela tá sempre ali exercendo ali a atividade de prospectar novos negócios, né? De fazer novos investimentos e tal. Então, é uma holdings, mas é um pouco diferente do que a Itaúsa, né? Vai, Gão, segue aí. Só antes da gente começar falando, eu queria pedir para sairmos dessa tela de Power Rangers aqui. E ir para a tela. Caraca, você até já é estranho, mó caralho, parece aquele cara... Pô, essa sim. O quadradinho, né? O quadradinho. Agora, por favor, compartilhar a tela aqui, que eu estou mostrando este maravilhoso relatório que nós fizemos, né? Sobre Simpar. Análise falando justamente isso, né? Compre 3 e leve 6. A gente tem... A gente acredita aí bastante nesse desconto, né? Que ele está acima do usual. E, além disso, que algumas empresas dentro do grupo da Simpar, né? Que a gente tem 3 listadas que seriam movidas, JCL e Vamos. E tem mais outras 3 listadas não listadas, né? Que a gente vai falar mais para frente. A gente acredita que o mercado não está precificando essas empresas não listadas, tá? Só para vocês terem uma noção. Quando a gente vai falar do desconto, a gente fez umas contas aqui. Se essas empresas não listadas, elas valessem zero hoje... Na verdade, na data do relatório, né? Que foi quando a gente divulgou isso, tá? Na data do relatório, esse desconto seria de 18%. Então, só para você ter uma noção. A gente tem... Você está literalmente comprando 3 empresas que são listadas com um desconto. Justamente porque existe esse viés de ineficiência, né? Da holding em relação às controladas. E, além disso, você ainda tem 3 empresas literalmente de graças, tá? E aí a gente vai falar um pouco mais a fundo de cada uma dessas empresas. Só queria trazer para vocês, mais ou menos, né? Qual que foi a performance dessas empresas listadas e da própria Simpar, que é a holding que controla, tá? Então, a gente tem a Vamos, que é a empresa de locação de caminhões e maquinário, né? Maquinário pesado. A gente tem a Movida, que acho que deve ser a mais conhecida do pessoal aí, que trabalha no ramo de locação de veículos. É tanto no RAC, né? Que é o Rent-a-Car, que é para pessoa física ou pessoas que querem fazer viagens e acabam alugando carros. Quanto é na operação de gestão e terceirização de frotas, que a gente chama de GTF aqui. Que é quando você aluga o carro para empresas. São contratos de mais longo prazo, tá? E tem também a JSL, que eu tenho certeza que as pessoas já devem ter visto aí passeando pelas estradas Brasil afora. Que é uma empresa de logística focada principalmente no transporte de mercadorias, tá? Então, a gente tem essas três empresas listadas do grupo Simpar. E além disso, a gente tem a holding listada. Assim como acontece, que nem a gente falou, com o Itaú e Itaúsa, né? A gente tem a holding, que tem uma participação relevante em Itaú. E a gente tem a própria Itaú listada, tá? Então, só para vocês terem uma noção, né? De como que essas empresas, elas performaram, principalmente no ano de 2021, tá? Isso aqui é um gráfico em base 100. Então, a gente tem a performance do dia zero em diante. Então, como vocês podem ver, a Vamos é um ativo que foi muito badalado. Pouca gente conhece, mas é um ativo de extrema qualidade, tá? Que depois do IPO dele, ela chegou a valorizar bastante. Hoje, se eu não me engano, ela já ultrapassa a faixa dos 100% ali de valorização, tá? Um ativo que era muito badalado, como eu falei, tá? Que estava dentro do grupo Simpar e não era listado. Fez o IPO recentemente, tá? A gente tem também os papéis da Movida e da JSL, que underperformaram o papel do Simpar. É natural, né? Que com as devidas participações ali da Simpar, tanto na Vamos, quanto na Movida, quanto na JSL, a gente tenha ela no meio do caminho, tá? Só para vocês terem uma noção. Aí, eu queria falar sobre a empresa e se o Romulo quiser fazer alguma consideração. Eu acho legal, antes da gente entrar especificamente no relatório, a gente abrir aqui uma apresentação institucional da empresa, para a gente conseguir desmiuçar ali, bonitinho, para poder entender o que cada empresa faz, qual é a participação da Simpar em cada uma dessas empresas. Você tem alguma coisa para falar, Romulo, antes da gente pular? Não é só aquilo que a gente estava conversando, né? Como se você pegar o Market Cap da Vamos, é o mais relevante do que a Movida e o JSL, então, o stake de Vamos acaba também levando muito a Simpar, né? Então, por isso que a gente vê também que a Vamos subiu bastante ali e acabou levando a Simpar para cima, enquanto a Movida e o JSL ficaram meio que de lado ali até julho, julho de 2021, né? Então, é a empresa que vale mais do grupo. Tá, beleza. Então, aqui no relatório, se o pessoal quiser, até convido para acessá-la na plataforma de engenharia analisa, a gente explica tudo bonitinho, tá? Tem essa questão da estrutura societária, que mostra a participação da Simpar hoje dentro de cada uma das empresas. O JSL, que fez o IPO lá em 2020, a Vamos, que fez o IPO em 2021, a Simpar tem a mesma participação, né? Uma participação bem relevante, como você pode ver, quase 72% de participação, tanto na JSL quanto na Vamos. E a gente tem a Movida, que eu acho que deve ser a mais conhecida do pessoal, que fez o IPO lá em 2017, tá? Então, a Simpar hoje tem 63% de participação na Vamos. E assim, conversando com a empresa, eu acho que é uma coisa que é legal de falar, a própria empresa, a própria Simpar Holding, acha que esse ativo aqui está super descontado, tá? Em algumas análises, quando a gente faz, a gente vai olhar o preço da empresa, sobre o valor patrimonial dela, a gente vê que a Movida, ela está negociando com desconto sobre o valor patrimonial da própria Movida, tá? Então, mais ou menos, como que eu posso dizer? A análise que o pessoal da Simpar faz, né? A correlação é a seguinte, imagina que você vai comprar um carro, tá? Hoje na Movida, quando você está falando de Movida, basicamente você está falando de compra e venda de veículos e aluguel, em essência, tá? Mas quando você vai comprar um carro, que é justamente onde está o valor patrimonial da Movida, você vai pagar 0,8% do valor do carro, né? Fazendo essa analogia com o valor patrimonial. Porque hoje, justamente, o preço da Movida não condiz com o patrimônio que ela tem e, em suma, são veículos, né? E era o que a gente estava falando, né? Lá no começo, cara. Eu acho que esse cenário que a gente está vivendo, ele abre portas para você ter uma empresa que é interessante, que é boa, que tem um modelo de negócio legal e que está descontado, né? E a própria holding até também fala isso, né? Então, acho que isso é outro indicativo, né? E outro ponto também, o que o Igor falou, né? que está falando ali do price to book, tem que ter uma observação que é o preço do carro que está bucado não é o preço do carro que é... Se você vender o carro hoje, não é, né? Porque a gente sabe que teve o carro valorizou, né? O preço do semi novo também subiu porque tem de acompanhar o preço do carro zero. Então, esse price to book, como eu falei, 0,8% também é um price to book errado, né? Porque, na verdade, o book, ele é maior do que está lá, né? Porque o preço do carro acaba valendo mais do que está no balanço, né? É verdade, tem essa defasagem, né? É, exatamente. Então, a própria holding fala que eles estão achando que pode ser um bom momento deles mesmo aumentarem a participação imovida justamente por conta dessa queda aí recente, né? Dos papéis, principalmente das empresas ligadas a transporte, né? A gente sabe que, não querendo fugir muito do tema aqui de Simpar, mas a gente sabe que as empresas de transporte naturalmente elas são muito correlacionadas com o PIB, né? A gente tem uma dependência forte aí, né? Geralmente, quando as expectativas de PIB são revisadas para cima, essas empresas performam bem. Quando a gente tem um cenário de juros baixo pela frente também, essas empresas acabam performando bem justamente por ser um setor de capital intensivo, né? Mas eles acham que, mesmo assim, a queda foi exagerada, tá? Então, são empresas que vale a pena a gente ficar de olho, tá? E falando das não listadas agora, né? Que são as empresas aqui da direita. A gente, em essência, hoje, a gente tem três, tá? E fazendo uma transição para uma quarta empresa. E eu vou explicar isso, tá? A gente tem a BBC Leasing, que é uma empresa que faz o leasing e o financiamento, né? Para pessoas que querem alugar caminhões. Então, eles fazem esse cross-sell entre as empresas do grupo. Para quem não sabe, JCL, por exemplo, eles são uma empresa de frete, uma transportadora. E eles têm ali os caminhoneiros, né? Que, geralmente, eles buscam não ter o vínculo trabalhista. Geralmente, é muito terceirizado esse tipo de serviço. E eles acabam fornecendo, se o funcionário quiser comprar o caminhão, eles têm uma linha de crédito lá que eles tentam fazer o leasing do caminhão, tá? A gente tem a SES Brasil, que é, em suma, uma empresa também de aluguel de veículos, tá? Só que ela é focada em concessões e, basicamente, alugando veículos para, por exemplo, ônibus públicos, esses que trafegam nas vias municipais. E também para, por exemplo, caminhões de lixo, esse tipo de coisa. Então... É o aluguel de veículo com serviço, né? Exato. E além disso, né? Isso, além disso, eles também têm a parte de serviços também relacionados a essas concessões públicas, tá? A gente tem a Original, que é a Original Holdings, né? Agora vai chamar, que é a empresa de concessionárias de veículos, tá? No Brasil, a gente não tem nenhuma empresa listada de concessionárias, né? Que faz só essa venda de veículos, basicamente compra das montadoras e revende depois ou faz a transição dos seminovos. E a gente não tem. E, então, está dentro do grupo, também, do grupo Simpar Original. E também, como você pode perceber, todas essas linhas aqui de negócio não listadas, elas acabam tendo esse potencial de venda cruzada, né? Estão todas inseridas dentro do mesmo ramo, que é o ramo dos transportes, tá? Então, existe todo esse cross-sell e toda essa sinergia entre as empresas. E a mais recente, que é a empresa que deve estar sendo criada, né? Na verdade, ela já foi criada. Ela só está esperando a conclusão da aquisição da Ciclos, que é uma nova empresa que a gente vai comentar mais para frente, que é a CS Infra, tá? Só explicar o que está acontecendo, né? A CS Brasil, ela está passando por uma reorganização societária, né? Dos ativos dela. E esses ativos estão sendo, alguns deles estão sendo transferidos para a Movida, na parte de GTF. Isso porque, como eu falei, aqui a gente tem a parte de aluguel de GTF, né? De gestão e terceirização de frotas. Então, eles fazem esse aluguel para algumas empresas, né? No CNPJ. E a Movida já faz isso. Então, eles acabaram transferindo alguns ativos para dentro da Movida. Só que, nem todos os ativos podiam ser transferidos por questões contratuais. Então, eles mantiveram alguns desses contratos e contratos de serviço também dentro da CS Brasil. Além disso, a CS Brasil, ela tinha dentro dela algumas concessões que a própria Simpar tinha atuado como... Tinha bidado, né? No passado, tá? Então, a gente tinha concessão de algumas rodovias e de dois portos. E o que eles fizeram? Eles pegaram, durante essa transição dos ativos para dentro da Movida e jogaram... Aproveitaram isso para jogar os ativos de infraestrutura e contratos de concessão de longo prazo para dentro da CS Infra focando e tornando a empresa numa holding, basicamente, de infraestrutura, tá? E aí, tem também, depois, essas ciclas que a gente vai falar mais para frente como opcionalidade. Eu vou dar uma pausa aqui para vocês falarem porque só eu estou falando que eu estou parecendo uma metralhadora de fala aqui. Eu acho legal o comentário de como foi feita toda essa reorganização, né? Porque antes, em 2020, a holding era a própria JSL, né? Então, ficava uma coisa confusa, né? Porque se você investisse em JSL... Exatamente. Se você investisse em JSL, você estava investindo em uma empresa de logística, mas que você acabava levando também Vamos, Provida, todas as empresas, né? Então, era uma coisa meio que não fazia tanto sentido. Então, o que a empresa fez? A empresa fez o IPO da JSL e tirou esse papel de holding da JSL. Então, a empresa começou a ser exclusiva em logística, né? Para justamente ter uma administração independente para poder tocar nos projetos, né? De transporte, de logística ali, que a gente sabe que é um setor muito fragmentado. Então, a empresa está determinada a ter um crescimento inorgânico. A gente está liberando esse papel da JSL de holding, mas só focar na JSL. E também, eles estão a simpar. E aí, o que a gente comentou no passado, né? Que é justamente a holding, que tem os tickets aí nas várias empresas. Então, como que ficou depois? Ficou o papel de holding? Foi para simpar, né? E a JSL agora é uma empresa exclusiva de logística. Boa. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho que até é a dúvida de boa parte das pessoas, especialmente quem está começando a investir. O Igor comentou bastante sobre essa parte de desconto da holding, né? Pô, a holding tem o desconto. Às vezes, vale mais a pena você comprar a holding do que comprar a empresa diretamente. Eu queria que vocês pudessem explicar isso, o porquê que existe esse desconto, o que é esse desconto. E se puder explicar também para o pessoal porquê que existe isso, qual que é a dinâmica, acho que é legal para tirar essa dúvida da cabeça. Então, enfim, eu não sei se vocês já iam falar isso, se eu dei o spoiler ou se eu estou puxando alguma coisa aqui. Tranquilo, eu posso falar. Basicamente é assim, né? A gente tem... A gente pode dividir as holdings em duas categorias, como a gente falou lá no começo, né? As que exercem atividades operacionais, como o Romulo comentou, JSL, antes da reestruturação societária, ela exercia as atividades operacionais, né? Ela tinha, além das empresas do grupo, ela também tocava essa parte de logística, tá? Então, a gente tinha esse mix. Randon também é assim, né? Randon controla a frase e mais Randon também é listada, né? Enfim, tem as suas próprias atividades. Então, a gente tem essas holdings que além de elas exercerem a função de companhias de investimento, elas também exercem atividades operacionais. E a gente tem as que são, em essência, empresas de investimento, tá? E aí, o que acontece? As que são, em essência, empresas de investimento, o resultado delas, basicamente, depende do repasse do resultado de outras empresas. Então, quando você olha para Itaú, por exemplo, o resultado de Itaúsa depende, em essência, do repasse do resultado de Itaú. O resultado de Itaúsa depende do resultado de Itaú. E o que acontece? Você tem uma série de ineficiências no caminho, no repasse desses proventos, seja em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, tá? Então, imagina que o Itaú vai fazer o repasse dos seus lucros via juros sobre capital próprio. Para quem não sabe, o juros sobre capital próprio é tributado, não é na fonte, ele é tributado quando ele é repassado, né? Esse valor é descontado para a pessoa que vai receber, tá? Então, imagina que o Itaú vai pagar a Itaúsa com juros sobre capital próprio. Esse valor, ele já vem tributado em 15%. Então, necessariamente, o resultado da Itaúsa já seria 15% inferior ao stake dela no Itaú, né? E agora você imagina que a Itaúsa, no caso, hoje os dividendos não são tributados, né? Mas a Itaúsa vai fazer o repasse desse resultado que ela teve para os seus acionistas, certo? Então, esses acionistas, se os dividendos fossem tributados, eles ainda teriam mais uma tributação ao longo do caminho. Então, existe essa questão da ineficiência do resultado, no repasse de resultado. E, além disso, a gente tem algumas outras ineficiências operacionais, porque existe um prêmio que o mercado paga por a empresa estar com o management distante da operação. Então, você imagina que, por mais que ela seja controladora, a holding não está diretamente dentro da operação diária da empresa. Então, essa distância, ela acaba também implicando num desconto, tá? É basicamente isso, tá? E você também tem, um outro ponto, é as despesas da holding, né? Porque a holding, bem ou mal, tem ali o conselho de administração, o editorismo, o escritório e tal. Então, você também tem uma despesa ali que a holding tem, né? Então, você acaba botando isso no pacote. Então, uma analogia boa seria como se o dinheiro estivesse mais distante de você. Por quê? Porque tem uma holding ali no meio do caminho, entendeu? Então, isso, sem dúvida, é o risco. Por quê? Se, no caso de Itaú e Itaúsa, né? O Itaú paga o dividendo, cabe ao Itaúsa decidir quanto que ela paga o dividendo. Se ela vai distribuir tudo, se não vai, se ela vai investir em alguma outra empresa, entendeu? Então, você corre esse risco também da decisão ali da holding, né? Então, por isso que o mercado paga um prêmio em relação a isso, né? Show! Agora tá claro pra todo mundo, eu espero. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode também mandar nos comentários do vídeo, que depois a gente volta e responde, ou até faz também, enfim, no próximo episódio, sempre acaba respondendo. Pessoal fica um pouco de receio de tirar as dúvidas, mas pode tirar, pessoal. Até legal que vocês comentem, tenham essa interação. Mas segue lá, foi mal te interromper. Sim. Não, aí o ponto, acho que o principal que chamou mais a nossa atenção aqui, que o Igor estava conversando, era o quê? Beleza, você tá pegando as três empresas listadas ali com desconto. Mas esse desconto vai acabar? Provavelmente não. O desconto ali meio que fica oscilando. Às vezes vai pra... Chega a bater 15, depois vai pra 25. Mas sempre fica em torno ali desse percentual. O desconto não vai, não deve acabar. Mas você tá levando três empresas, né? Que são boas empresas, que têm um perfil de crescimento bastante agressivo. A gente vê que estão em mercados que têm muito crescimento pela frente, né? Então, a gente... Você compra essas empresas e você leva as três que são listadas ali de graça. Você tá levando as três listadas com desconto e ainda tá levando as outras que não são listadas de graça. Então, eu acho que isso que mais chamou a nossa atenção, sabe? E são empresas, de novo, essas não listadas não são empresas, tipo assim, ah, são empresas pequenas, que a empresa ali não vai fazer nada, não tem muito acontecimento, não tem muita perspectiva pela frente, não. A holding, ela tá muito atuando de maneira muito forte ali no desenvolvimento dessas empresas não listadas, entendeu? Tanto a BBC, que agora passou por uma reorganização, trouxe um CEO que já foi da Cielo, do Banco do Brasil. A gente tem um plano de fazer meio que uma carteira digital aí pra também ajudar todo o ecossistema do grupo. Então, tem a questão da CS, que o Igor falou também. A original, recente, já fez duas aquisições, né? E aí também tem a CS Infra, que também tá incorporando a Ciclos agora. Então, essas empresas não listadas, elas não estão lá, tipo, paradas e mortas. Elas estão com um pipeline bem, tipo, agressivo, robusto, pra crescer, entendeu? Então, por isso que é importante citar isso, sabe? Porque tem algumas routes que tem umas empresas ali, mas que sempre vai ficar ali e tá no meio do caminho, não tem muito plano de desenvolvimento. E essas não. A Cipara é muito atuante pra desenvolver também outras frentes pra essas empresas não listadas. E que pode ser listada no futuro, né? Isso que é uma coisa importante também. Eu acho que esse é o principal spoiler que a gente pode dar aí, Bruno. Porque, assim, quando a gente olha, e a gente conversou bastante sobre isso, né? Quando a gente olha pros movimentos de reorganização societária, que a Cipara vem fazendo nos últimos anos, assim, primeiro ela tinha essa estrutura aqui, né? Só pra contextualizar. Ela tinha essa estrutura que a gente comentou. A JSL era misturada com várias outras empresas de vários outros nichos, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tinha lá a movida no segmento de aluguel de carros, veículos leves, principalmente. A JSL fazendo transporte logística, vamos com o maquinário pesado, né? Os veículos pesados, fazendo aluguel. E essas outras empresas aqui. A gente teve essa reorganização. Então, a empresa, ela pega e tenta tornar cada empresa mais organizada e mais específica com pessoas específicas e especialistas em cada uma das áreas. Pra cada vez tornar mais claro pro acionista é que são, de fato, empresas bem organizadas, com nível de governança excelente e tudo mais. Tanto que as três listadas são listadas no nível máximo de governança que a gente tem na bolsa, que é o novo mercado, tá? Então, basicamente, é isso que ela fez. E o que ela continua fazendo? Nesse movimento que a gente viu da SES Brasil, jogando os ativos pra dentro da movida, tirando os ativos de infraestrutura, jogando pra uma empresa só de infraestrutura, o que a gente consegue imaginar? Bom, a empresa tá fazendo de novo alguns movimentos importantes pra tentar deixar nichos específicos em cada bloco de empresa, em cada mini-holding ali, vamos dizer assim, tá? Então, a gente tem lá a original focada no nicho de concessionárias, a CES Infra, focada em infraestrutura, a BBC Leasing, que vai vir focada em crédito, enfim, em ajudar os caminhoneiros e também fornecer uma série de serviços de plataforma, né? Pra esse tipo de serviços, tá? Então, a gente vê que ela vem se organizando aos poucos pra botar cada um na sua caixinha, né? O que isso nos mostra? Que, possivelmente, essas empresas podem vir a serem listadas no futuro, né? Tanto a original, que, como o Romulo falou, vem fazendo uma série de aquisições, ela tem um enorme potencial de crescimento, quando a gente compara, por exemplo, o tamanho das empresas concessionárias, né? Holdings de concessionárias nos Estados Unidos, tá? E também a parte da CES Infra, que tá comprando um ativo agora muito interessante, que é esse da Ciclos, que a gente vai falar lá na frente. Então, a gente acha que além... Ó, são várias coisas aqui positivas, né? Que a gente falou. Então, além de você estar comprando as três listadas com desconto, além de você estar levando três ou quatro empresas praticamente de graça, você ainda tem um possível ganho de capital ali, uma nova listagem de empresas que estão dentro do grupo, tá? Porque, assim, a gente vê que essas holdings, geralmente, elas geram muito valor pro acionista no momento em que ela faz a venda desse ativo, que ela investiu uma grana bem menor lá atrás, e depois consegue fazer a venda de parte dele, por um valor maior, tá? Mas, como o Romulo comentou, o CASE de Simpar, ela investe em empresas focadas em crescimento. Então, a gente tem JSL, o mercado super subpenetrado, vamos, nem se fala, Movida, embora seja um dos mercados mais consolidados, ainda tem um espaço de expansão no segmento de aluguel de veículos muito interessante. E essas outras empresas, é mais ou menos a mesma figura, tá? Então, a gente tem potencial muito grande, tá? Esses movimentos que acontecem nas empresas que não são listadas, eles são, de certa forma, um trigger pra simpar, assim, valorizar cada vez mais? Isso pode ser considerado... Isso tem que ser levado em conta pelo investidor também? Tipo, tá correto pensar dessa maneira? Sem dúvida. Sem dúvida, são movimentos. Às vezes, uma empresa faz uma aquisição, por exemplo, a original que a gente falou, né? A empresa, antes de ela fazer as duas aquisições, ela tinha um valor, né? Então, quando ela botou as duas empresas pra dentro, eu acho que a receita delas triplicou, se eu não me engano, né? Então, tipo assim, ela deu um salto de receita, de EBITDA, né? De melhora de margem, você consegue ter uma sinergia e tal. Então, isso é... Enfim, é uma geração de valor ali que a empresa tá fazendo movimentos pra crescer, né? Então, o problema é, como não é listado, as pessoas não conseguem saber, né? Tipo, a conta que tá valendo isso e tal, né? Então, enfim, o mercado parece que ele só... Só faz a conta ali quando, de fato, a empresa... Ah, vou anunciar aqui o IPO da... Tipo, da Ramos. Quando anunciou o IPO da Ramos, aí, tipo assim, o valor da Rude foi lá pra cima, entendeu? Então, parece que o mercado só faz a conta ali, de fato, quando a empresa divulga o IPO, né? Que já sabe mais ou menos ali o preço que vai captar, que quanto vai valer e tal. Então, é sempre isso. Então, a ideia é justamente, pô, você levar todas essas empresas, né? Na perspectiva de uma ou outra na frente, abrir o capital. Então, você vai ter também essa valorização da holding, sabe? É, e só pra você ter uma noção, Bruno, tipo assim, hoje, mostrando aqui a quebra da receita líquida, né? De fato, da receita líquida da CIMPAR do último trimestre, tá? Do último trimestre reportado de 3T21. Você vê que, de fato, as empresas listadas, elas representam muito mais na receita líquida consolidada da companhia, tá? Só que, assim, os valores das outras empresas, por exemplo, original e a CS, que ali é a CS Brasil, tá? Ainda é a CS Brasil, eles representam quase 10% da receita da companhia, tá? E, assim, você estaria considerando o valor da CIMPAR hoje só 90% da receita dela. Então, como você pode ver, o Romulo falou, essas empresas, elas têm receita, elas são empresas lucrativas, são empresas saudáveis. Embora elas tenham números muito inferiores aos das empresas dos estados, elas têm um potencial, vamos dizer assim, um potencial adormecido ali. Porque você imagina uma empresa dessas capitalizada, né? Em mercados super subpenetrados. A JSL, a nova CIMPAR agora, ela já demonstrou que ela tem um potencial enorme de transformar os seus cases internos ali em empresas super lucrativas, tá? Então, quando você para para analisar isso, é muito difícil de desconsiderar, tá? Lá na frente, um pouquinho mais à frente do nosso papo aqui, eu acho legal a gente mostrar, né? Um pouco do que acontece lá fora, né? Como são valoradas essas empresas lá fora, tá? Só para a gente entender quanto de valor a gente poderia adicionar no case de CIMPAR aí, tá? Não, ótimo. É bom saber isso. Só para descontrair um pouco. Vocês estão... Eu estou quase convencido de comprar ações CIMPAR, cara. Porque eu confesso que eu não tinha. A única que eu tinha era a movida. E às vezes, quando você olha para a movida, que você já acha que é uma empresa boa, sei lá, cara, ela tem uma participação... CIMPAR tem uma participação super relevante também, né? E aí, o que você colocou no começo, pô, CIMPAR também acredita que está descontado. Então, isso, de certa forma, é uma notícia boa, vai, para tentar te convencer, às vezes, montar uma nova opção. E é uma maneira, sem dúvida, Bruno, e é uma maneira também de você ter uma diversificação ali, né? Porque, por exemplo, você tem só movida, né? E você levando CIMPAR, você leva movida, vamos, JSL, entendeu? Então, é uma maneira também de você diversificar, né? Além das outras empresas ali que... A gente falou que não são listadas, né? Então, tem esse benefício também. E ainda tem esse trigger também, né? Que pode vir a abrir capital e pode trazer valor também, de certa forma, né? Então, é legal. Se você quiser, ô Igor, se você quiser pular para essa parte que você estava falando que ia falar só no final e ia falar agora, porque fiquei curioso agora. Pô, eu sou muito ansioso. Você não pode falar isso, cara. Ah, só vou falar no final. Aí é complicado, pô. Não, brincadeira. Eu vou primeiro numa parte que eu acho que é bem importante da gente falar, antes da gente falar desses gatilhos, tá? É o seguinte, a gente falou já de possíveis listagens, falamos de desconto, falamos dessa questão do mercado não estar precificando essas empresas não listadas. Falamos também das opcionalidades, né? Que a Simpar, ela tem esse histórico de fazer boas fusões e aquisições, né? Que acabam gerando essas opcionalidades de crescimento orgânico. Se você olhar o histórico de aquisições da companhia, você vai ficar impressionado, tá? E basicamente, quando a gente olha o crescimento de receita ali, tem muito crescimento orgânico, mas também tem crescimento inorgânico, tá? A gente tem alguns outros gatilhos também que a gente considera, né? Que podem gerar um ganho de volume ali, né? De receita, que são os investimentos em infraestrutura e que estão acontecendo no país, né? Principalmente, a gente tem investimentos em saneamento, a gente teve o marco regulatório também do gás e tudo mais, que eles podem acabar significando em maiores receitas, por exemplo, para as empresas ligadas à infraestrutura ou gestão de resíduos sólidos, tá? Então, a gente acha que a Simpar, né? Algumas das empresas do grupo Simpar, elas devem surfar essa nova onda de investimentos no Brasil aí, tá? E, além disso, que eu acho que é uma das fortalezas da empresa que é importante a gente falar, que é a força do grupo, tá? E no que isso se reflete, né? Quando a gente está falando ali, você viu, são todos segmentos ligados a automóveis, né? Indústria automobilística. Então, a gente tem, necessariamente, a compra de veículos. E o que a gente olha? Quando a gente olha para um grupo desse tamanho, a gente tem o ganho de escala na compra de veículos. Então, você imagina, poxa, a original comprou agora duas outras empresas e a gente vai chegar lá. Imediatamente, ela já ganha margem. A partir do momento que ela aumenta o volume dela de compra de veículos, então ela consegue abater bastante do custo de aquisição desses veículos. Então, isso é margem instantânea para a empresa. É sinergia instantânea que ela consegue ganhar. Isso é um diferencial muito grande. Porque você imagina, hoje a gente tem Localiza, que é um dos principais players ali, na verdade, o principal player de locação de veículos, ele tem uma frota de mais de 300 mil veículos rodando. A Movida tem uma frota bem menor. Se eu não me engano, hoje deve estar ali perto dos 160 mil veículos. E o grupo Simpar, ele tem uma frota que é ainda maior. Entendeu? É quase comparável, se eu não me engano, até maior do que a frota da própria Localiza. Isso significa poder de barganha com as montadoras. Você tem uma... Além de poder de barganha, você também tem uma maior capacidade de venda de ativos, tanto novos quanto seminovos. Então, basicamente, eu acho que isso é uma das coisas também que a gente tem que levar em consideração na hora de pensar em possíveis aquisições da empresa. que ela vai ganhar margem instantaneamente se o business dessa empresa for comprar veículos, por exemplo. Exato. Além de ser o maior... A Simpar, a Road, tem o que é a Vamos também, que é a maior compradora de caminhões do Brasil, a maior compradora de pneus. Então, tudo isso acaba beneficiando o grupo como todo. Por quê? Porque você tem um contato ali com as montadoras mais perto e tal, uma parceria até de mais longo prazo e tal. E as montadoras não querem perder esse tipo de cliente, porque acaba representando. Então, o poder de barganha dela aumenta e acaba também tendo mais descontos e melhores condições. Então, isso faz muita diferença, porque é um business de capital intensivo e se tiver um novo entrante, se ele entrar, vou comprar um caminhão aqui, esquece, ele vai comprar o preço lá do posicionário. Então, o grupo todo consegue ter 25%, 30% de desconto na compra dos ativos, que isso é muito importante. Bruno, você quer que a gente vá agora para o desconto ou você quer que a gente vá para as opcionalidades? Eu vou deixar você escolher. Não, eu quero que você vá para o desconto, mas eu queria mais ouvir sobre a opcionalidade. Então, se você quiser passar rápido pelo desconto e depois falar um pouco mais das opcionalidades, porque eu acho que isso é legal de entender. Perfeito. Basicamente, a conta que a gente faz quando a gente vai calcular o desconto é em relação à hold. A gente pega a participação da hold nas empresas controladas, listadas. No caso, vamos, JSL e movida. A gente pega essa participação, vê quanto do market cap ali dessas empresas representaria de valor para simpar, pegando esse stake em cada uma delas e adiciona a dívida da holding. Então, a gente desconta o valor que ela tem em dívidas. Então, a gente viu, a gente vê essa curva de desconto. Esse período aqui é um período curto, porque o que a gente usou? A gente quer mostrar aqui, mais ou menos a faixa média de desconto que existe em relação à holding da Simpar. A gente pegou um período curto justamente para não ter que ficar fazendo essa conta de transição de dívida de um trimestre para o outro. Então, basicamente, é do último trimestre para cá e a gente vê que esse desconto se mantém ali na faixa dos 22%, mais ou menos, em média. Hoje, esse desconto, segundo as nossas contas, desconsiderando as empresas que não são listadas, então, se elas valessem zero, eu não estou considerando o valor delas, esse desconto na data do dia 6 do 1, que foi quando a gente divulgou o relatório, ele seria de 18%. Então, basicamente, é essa conta que a gente faz. A gente pega quanto elas têm de market cap, pega a participação da Simpar nesse market cap, vê quanto a holding tem de dívida e aí calcula qual seria o market cap da holding. Isso que a gente chama de soma das partes, que é você somar o quanto que a empresa tem participação ali em cada empresa, menos os seus passivos, o que eu estava falando. Exatamente. E aí, só para também falar, eu acho que é importante a gente fazer análise considerando o potencial dessas empresas, que a gente considerou o valor zero. Qual seria? Isso aqui eu não estou projetando nada, eu estou fazendo uma consideração, levando em conta que o EBIT da empresa vai crescer zero em um ano, em relação aos últimos dois meses. Então, você imagina, se a gente considerar, por exemplo, a um múltiplo cinco vezes, que é o racional que a gente usou aqui, que levaria em consideração, por exemplo, a CS Brasil, que é uma empresa de locação, que a gente falou de concessões e tal, tem contratos de longo prazo e tudo mais, seria um business mais parecido ali com o de locação de veículos. A gente adotando um múltiplo de cinco vezes, você vê que é um múltiplo ainda inferior. Bem conservador, exatamente. Conservador em relação às locadoras de veículos. Se a gente for olhar para a original, concessionárias, que é o que eu te falei, comparando com os players lá de fora, usando também um múltiplo de cinco vezes de EV e EBITDA dos últimos 12 meses, olhando para essas empresas, você vê também que é um múltiplo conservador. A mediana, se eu não me engano, aqui fica em 6,6. Essa empresa aqui, a Penske Automotive, ela tem quase dez vezes EV e EBITDA. Isso também vale frisar, que é uma empresa menor à original, ela tem mais potencial de crescimento e geralmente o mercado coloca múltiplos maiores para empresas em crescimento. E fora isso, como eu tinha te falado, por conta do ganho de escala, ela consegue ter margem EBITDA acima dessas empresas americanas. Justamente é por esse poder de barganha que ela tem em relação a essas outras empresas. Até a própria competição, porque, por exemplo, lá fora, você vê que tem várias empresas listadas que fazem isso. Então, sem dúvida, é uma competição maior. Aqui você não tem nenhuma empresa listada. Provavelmente você não deve ter um grande player ali. Então, assim como a Vamos está sendo a empresa que já é líder e que deve continuar liderando e levando o setor de locação de veículos pesados em crescimento, a original deve ser esse player também que vai levar esse mercado para frente. E aí, só para você resumir aqui, fazendo essas mesmas contas agora, considerando as empresas não listadas no múltiplo de cinco vezes, que você viu ali, foi o conservador que a gente adotou, a gente chegaria em um desconto atual de 40%. Então, se essas empresas não valessem zero, valessem cinco vezes EBITDA, considerando um crescimento zero de EBITDA para os próximos dois meses, a gente teria um upside aí ou um desconto em relação a holding de 40%. Aí você fala, poxa Igor, mas você me mostrou ali que o desconto histórico era de 20%, mas aquilo ali é em relação a só as empresas listadas. Vamos supor que eles se mantenham em 20%. Ainda assim você tem upside. Entendeu? Então é basicamente isso. Quando a gente foi fazer o cálculo de fato do upside, a gente precisou levar em consideração as nossas projeções. Então isso, obviamente, aumentou o market cap dessas empresas, tanto da Vamos, quanto da Movida, quanto da JCL, que a gente tem cobertura, e daria um upside ainda maior se as nossas perspectivas se concretizassem para os próximos 12 meses. A gente estaria falando de um upside de 70%. E lembrando que esse upside, a gente considerou já que existe um desconto de holding natural de 30%. Super conservador. Só para você ter uma noção do potencial que existe em Simpar. É óbvio que você pode falar poxa, vocês estão super otimistas com o mercado de locação, com o mercado de transportes, e eu não quero considerar isso na minha conta aqui na hora de investir na ação. Ah, então eu vou ficar só com os meus 40% ali de potencial de valorização. Só para você entender a assimetria que existe aqui de ganho. A gente estava falando que no pior dos cenários, você vai perder pouco, porque a gente tem um desconto médio ali entre 22% e 18%, e o potencial de ganho de mais de 40%. Qual é o preço-alvo que vocês chegaram para a Simpar? A gente tem um preço-alvo de R$16,60. E hoje está mais ou menos? Acho que deve estar em torno dos R$10,00. R$9,00 e alguma coisa. Então agora vamos para as opcionalidades. Falar disso, que eu acho que é importante. Agora está R$9,30. Como a gente falou, o grupo, essas opcionalidades estão pautadas em possíveis novas aquisições do grupo ou possíveis listagens. Recentemente, a Simpar, ela adquiriu, via original, Holdings, eles adquiriram duas empresas no segmento de concessionárias, que foi a UAB Motors e a Saga Mar. São duas empresas que possuem concessionárias em regiões de atuação diferente da original. A original mais concentrada no sudeste do país e essas outras estão... Uma está no sudeste e a outra está no nordeste ali. Então, basicamente, ela fez essas duas aquisições e aquilo que o Romulo estava falando. Considerando só o ganho de volume dela, essa empresa já deveria valer muito mais. Então, a gente fez essa comparação considerando as outras empresas listadas lá nos Estados Unidos e aí a gente chegou... Aqui tem uma visão geral da aquisição, só para falar, a original tinha atuação forte no estado de São Paulo, a UAB maior do que a original... E com duas marcas também. É, verdade. Então, a original tinha atuação em São Paulo com duas marcas principais que era Fiat e Volkswagen. A UAB tinha uma extensão maior de marcas, inclusive era maior que a original e graças àquela força do grupo que eu te falei, eles conseguem ir lá e fazer essa aquisição da UAB que acrescenta novas marcas para o grupo e também aumenta a área de atuação. E a Saga Mar que está lá no estado do Maranhão também com outras marcas. Então, depois dessa aquisição que a original fez, ela estaria atingindo o número de 18 marcas. É bom levar a consideração que são marcas premiums, a gente está falando aqui de marcas importadas, tem ali BMW, Land Rover, Jaguar, então isso é um valor adicional para a marca porque você consegue de fato entrar nesse mercado e que ajuda também na revenda porque você tem a rede de concessionários ali para revender esse veículo. Só para você ter uma noção, Bruno, a original tinha um ticket médio para o veículo de R$93 mil para o veículo, a UAB R$155 mil, a Saga Mar R$100 mil, então assim, o volume delas era maior. Então, graças à força do grupo foi possível fazer essa aquisição e elas estão saindo de um volume aí, a original está saindo, original se impara, está saindo de um volume de 8.500 veículos mais ou menos para uma combinação ali, depois da combinação desses três negócios para quase 27 mil veículos, então você imagina o ganho de EBITDA fora as sinergias que ela vai capturar. Sim, verdade. Isso daí é uma das opcionalidades. Se, imagina, se ocorreu uma possível listagem do grupo em decorrência de mais aquisições, que ela precisa encorpar um pouquinho mais esses números e imagina quanto de valor a gente consegue gerar. E outra coisa que a gente, ah, eu acho que você vai comentar aí agora, que naquele cálculo a gente estava considerando, porque como as compras da originais não foram aprovadas, a gente fez a conta sem, mas se a gente considerar o número das aquisições, o desconto sobe, aumenta mais ainda. Então é exatamente isso. Se a gente considerar aquele mesmo cenário passado, 5 vezes EBITDA, mas agora considerando os novos números da original sem captura de sinergia nenhuma, ou seja, sem aumentar a margem EBITDA da empresa, só com o EBITDA somado das duas companhias, a gente aumenta ainda mais o upside. Então é mais uma opcionalidade que existe. Agora eu vou falar de outra opcionalidade que está relacionada à CSINFRA, aquela que eu falei lá no começo, que é basicamente a empresa Ciclos. A Ciclos é uma empresa que faz a gestão integrada de resíduos. Então, hoje, ao final da integração da Ciclos com a CSINFRA, eles vão estar focados ali desde o... Eles vão ter concessões de rodovias, infraestrutura, concessões de portos e também vão ter essa questão da gestão de resíduos sólidos. Então, aí o que eu quero falar, eu quero linkar com outros dois cases que a gente tem na Bolsa hoje. Hoje, na Bolsa, a gente tem duas empresas listadas na Bolsa do Brasil que fazem esse tratamento de resíduos. São empresas que cresceram bastante, principalmente uma que ficou bem popular, que é a Ambipar. Ela cresceu muito o volume, basicamente porque a competição era pequena, né, Romulo? Então, a gente viu que existe essa possibilidade desse movimento da Simpar, de jogar as empresas de infraestrutura e concessões toda por um pedaço só, de uma possível listagem deles estarem imaginando justamente por ela ser valorada aos múltiplos dessas empresas de gestão de resíduos. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou me estender muito aqui, mas só para fazer uma comparação, a Ciclos, a aquisição dela foi feita mais ou menos um EV EBIT, que é um valor relativo que a gente fala, de nove vezes. Foi um range, porque existe alguns reconselhamentos de contrato, de reestruturação contratual que eles estão fazendo, mas foi mais ou menos nove vezes, fica com esse número na cabeça. A Horizon, que é listada, e a Ambipar, que são listadas, elas negociam a um múltiplo acima de 12 vezes. Então, a gente ainda está sendo conservador também nas premissas. Se você tem que olhar em valor de mercado, hoje a Ambipar é disparada a maior delas. 4.5 bi, mas a gente está falando da Ciclos, uma empresa de 1.2 bi, que foi adquirida. E quando a gente olha para a receita líquida, a gente vê que Ciclos e Horizon são bem parecidas em questão de tamanho. Então, se a gente fosse utilizar um múltiplo mais agressivo, deveria ser mais próximo a esse múltiplo da Horizon. E a receita líquida da Ambipar é bem maior que a das duas. Só que a gente vê que existe um potencial aqui bem grande e também existe essa questão de possível listágue. Aí, eu queria falar para você exatamente aquilo que a gente falou anteriormente. Ah, beleza, mas quanto isso me geraria de valor? Bom, a gente pegou e fez a mesma conta. Desconsideramos aquela aquisição da original, que a gente tinha falado aquelas duas aquisições, pegamos aquele cenário base, dos 40%, e colocamos a aquisição da Ciclos. Quanto isso me geraria de potencial ou possível, vamos dizer, entre aspas, o desconto de holding ali. Fazendo essas contas, a gente chegaria num desconto de quase 80% ou caso esse desconto deixasse de existir um potencial de upside de 79%. Então, você vê que existe muita opcionalidade aqui. imagina se a Simpar começa a dar sinalização de que vai listar de fato aquela CS Infra que a gente viu lá atrás, tá bom? Então, é mais ou menos isso que a gente tinha para falar aqui. Eu sei que foi um pouco rápido, tem muita informação, mas eu deixo o convite para você, Bruno, e para quem quiser acessar o relatório que está lá na plataforma. Acho que tem tudo mais bem explicado, tem diversos gráficos, diversas análises mais elaboradas lá do que a gente consegue fazer aqui rapidamente. Beleza? E para quem acompanha no YouTube, o link está aqui na própria descrição do vídeo e também, enfim, se você quiser acessar a plataforma diretamente, supersimples, analisa.genialvestimentos.com.br Logo na home você já vai ter o relatório ali nos primeiros quadradinhos ali porque é um relatório relativamente novo também. Enfim, o que eu queria dar aqui na minha opinião é o seguinte, eu nunca tinha pensado em investir em Simpar porque eu achava, e aí está errado, agora vocês até mudaram a minha opinião, que Movida já era uma posição super relevante ali e não teria muita diferença. Eu já tinha Movida e falei, não vou ter as duas coisas. Eu estava pensando muito talvez em Itaú e Itaúsa, sabe? E aí agora, com essa live aqui, eu percebi, o Romulo colocou esse ponto super interessante. Cara, tem Movida, mas tem outras que dá uma diversificada também. Então, isso de certa forma pode minimizar um pouco o risco das posições, né? que Movida é um case só e Simpar, como vocês estão falando até no título, compre três, leve seis, são seis empresas ali. Então, super interessante, um upside bem legal também, que vocês mostraram ali e vocês foram conservadores, só para entender isso. Na premissa, você foi conservador e mesmo assim você encontrou esse upside, é isso? Exatamente. Assim, é óbvio que a gente tem um cenário de juros ali subindo, a gente tem a questão de PIB caindo que a gente falou, então assim, isso tem que se refletir provavelmente no target price das outras empresas, mas a gente mesmo assim acha que tem esse upside. Você vê, nas premissas da análise rápida ali, que a gente fez aquelas contas rápidas de múltiplo, a gente está sendo conservador. E outra coisa que eu queria falar, Bruno, só antes da gente encerrar aqui, eu estou com uma tela separada aqui, eu não sei se ela abriu aí para vocês, abriu, né? Só para você ter uma noção, esse gráfico aqui, o que ele mostra? Ele está mostrando a evolução das estimativas do EBITDA da Simpar para o final de 21 versus a cotação das ações da Simpar. Então, é assim, é nítido, você vê que a cada mês que passa ou que passou, a projeção de EBITDA foram revisadas para cima. E o que aconteceu com a cotação da ação? A cotação da ação só foi indo para baixo. E assim, de fato, existe essa questão que a gente falou para você, tem perspectiva de PIB que foi reduzida para baixo, tem juros de impacto, subiu, mas também tem aquele sell-off que eu te falei, tem muito fundo tomando resgate. É, tem essa pressão. Então, existe essa pressão vendedora e que acaba empurrando as empresas de menor liquidez. Hoje, o Romulo até me perguntou quanto que era, por exemplo, a liquidez de Simpar, o volume, a média de volume tradeado. Simpar, se eu não me engano, ficava na casa dos 40 milhões, né, Romulo? É, 36, eu acho, por aí. Entre 35 e 40 milhões, mais ou menos, a média de volume tradeado, enquanto você vê, localiza, se eu não me engano, é mais de 180 milhões, tá? Se eu não me engano, acho que até mais alto do que isso. Então, você vê que tende a sofrer muito mais, tá? Então, basicamente, era essa figura aqui que eu queria trazer. Você me desculpa se eu me estendi demais, se eu falei demais. Romulo também, se eu não deixei ele falar. Mas eu acho que o intuito é mostrar para o pessoal o quanto está barato. E queria dizer também que eu estou preparando uma thread lá no Twitter, no meu Twitter, que é esse que está aqui embaixo. Fala, fala ele, porque tem gente no Spotify, né? É, Igor com Y, né? Underline Bastos, que é justamente contando do case de Simpar para tentar fazê-lo chegar a mais pessoas, tá? Eu espero que boas, as pessoas façam compra e ganhem dinheiro com isso no final das contas. É o que a gente quer que as pessoas tenham bons resultados. É isso aí. Fechado, então. Bom, só para resumir, preço-alvo de R$16,00. Para quem quiser acessar o relatório, plataforma Genial Analisa e utilize, obviamente, a Genial Investimentos como corretora. Abra sua conta de graça, totalmente de graça. Você pode comprar Simpar diretamente por ali pelo Home Broker. Também tem agora no próprio aplicativo, tem até o Bolsa Fácil, que é mais fácil ainda de você comprar. Você não precisa nem conhecer o Home Broker. Questões de segundos ali nos botões, você consegue fazer só compra. Mas valeu, Igor, então. Valeu, Romulo. Obrigado pela aula. Foi uma super aula para mim aqui. Espero que o pessoal também. A gente se vê no próximo episódio. Pessoal, deixem a sua sugestão também aqui nos comentários de temas que vocês querem para os próximos podcasts, seja de empresa específica, seja de falando, às vezes, de um setor específico ou alguma notícia de mercado também. A gente está sempre aberto para fazer temas relevantes para vocês também. Valeu, Igor. Valeu, Romulo. Tamo junto. Valeu, moçada. Até o próximo episódio. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tenha as melhores ações na sua carteira com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa. e aí e aí e aí